Oi, eu sou Wesley Noturno, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve no meu canal, deixe um gostei. Deixa nos comentários dicas para novos vídeos, vídeos de segunda a sábado. E vamos para a história que tá babado e pra já, agora, é nessa que eu vou. Oi, gente. Olha, eu vou ser bem rápido, bem breve, porque como vocês podem ver... Não, vocês não podem ver porque tá muito claro. Mas tá pra começar a chover, vai começar a chover agora, tá tudo escuro. A luz ali tá muito clara, mas tá escuro, acredita em mim. Sabe a história do João, acho que é do Pedro e do Lobo? Do João e do Lobo, não interessa o nome dele, é o nome bíblico e o Lobo. Aquela historinha que a pessoa mentia, 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 que o Lobo tava pra chegar. E chegava na aldeia e mentia, olha, o Lobo tá lá pra comer as ovelhas. E alarmava todo mundo. E quando as pessoas chegavam lá, não era nada. E virou um comodismo essa brincadeira de ficar mentindo, mentindo, mentindo que tinha o Lobo lá no local. Até que as pessoas deixaram de acreditar, porque elas perceberam que ele só mentia. Mas um dia ele falou a verdade. Um dia, de fato, tinha o Lobo lá querendo atacar as ovelhas. E ninguém acreditou nele. E isso acontece também na vida real. Às vezes tem aquelas pessoas que pedem ajuda, dizendo que estão numa situação de desespero, que tá acontecendo alguma coisa comigo. Ai, socorro, socorro, socorro. E as pessoas ficam todas alarmadas. Mas daí quando vai ver, quando vai averiguar, é só mais uma drama queen. É só mais uma pessoa fingindo estar numa situação de perigo. E isso é muito perigoso. Porque vai chegar uma hora, chega uma hora que aquela pessoa perde totalmente a credibilidade dela. E se acontecer dela, ela precisar de ajuda, dela precisar de apoio. Se acontecer dela realmente pedir socorro, ninguém vai acreditar. Porque ela já pediu, ela já mentiu várias vezes de que estava passando por uma situação de perigo. Estava passando por uma situação de abuso. E deixou as pessoas alarmadas, alarmadas. E de tanto mentir, vai chegar uma hora que vai acontecer de verdade. Não vai ter credibilidade em nenhum. E muito provavelmente vai ser vítima da própria língua. Vai ser vítima da própria história. Então, a gente tem que tirar essas historinhas que a gente escutava quando era criança. E catar a mensagem dessas historinhas e trazer pra vida também. Pra vida adulta. Porque é a realidade. Às vezes o exagero e a mentira faz com que as pessoas deixem de acreditar. E se for necessário algum dia pedir socorro, pode ser tarde. Porque daí ninguém mais vai acreditar. E o vídeo de hoje eu quero começar com essa historiezinha. Entendedores entenderão. E espero que você também. Que eu sei que você vai estar assistindo o meu vídeo, o meu canal. E pra já, agora, é nessa que eu vou. Skull! Tô constipado. Acabei de fazer um chá de limão. Com mel. Pus um pouquinho de pimenta. E usei no rosto esse aqui, olha. Ele é um serum anti-rugas. E é um serum de ouro. Ouro. Um elixir com efeito lifting anti-rugas hidratante. Regenerador para todos os tipos de pele. Ajudando a firmeza. Eu não me lembro o valor, mas... Sei lá. 2,99€ no Lidl. Qualquer idade. 2,99€ no Lidl. 1% de ouro. É maravilhoso. Parece que fechou mesmo os poros. Eu adoro. Dá um glow. Só que tem um problema. Eu só uso isso aqui à noite. Porque de dia... Se você usar isso aqui, vai parecer que você é do clã do Skullin. Que quando bate o sol... Nossa! Brilha mais do que purpurina. Livro de cabeceira. O homem em busca de um sentido. Vou falar isso sempre. Esse livro é a história de um psicoterapeuta que sobreviveu a Auschwitz. E explica como ultrapassar o sofrimento. E quero aproveitar para ler. Eu deixei separado aqui uma página. A página 10. Onde tem um trecho que eu acho muito importante. E gostaria de ler. Que diz assim, olha... É o que eu escrevi aqui, tá? Não podemos controlar o que nos acontece na vida. Mas podemos sempre controlar o que iremos sentir e fazer. Quanto aquilo que nos acontece. É a página 10 do livro. Fica aí com a reflexão desse livro. Recomendo que compre. É um livro muito bom. Conta a história de um homem que literalmente... De verdade, ele enfrentou a dor. Enfrentou, acho que... Os maiores demônios que a gente nunca vai conseguir imaginar. Que foi sobreviver a Auschwitz. E depois ele virou um psicoterapeuta. E ele explica como lidar com a dor. E também explica que muitas pessoas desistiram de viver logo nas primeiras semanas. E que foram as primeiras a morrer. Não vou dar spoiler. 12 milhões de exemplares já foram vendidos. Um homem em busca de um sentido. Recomendo. Vou tomar aqui meu chá. Espero que essa constipação vá embora logo. Pra mim se sentir melhor. E pra já... É nessa que eu vou. Calimera, Ticanis... Bem, tô preparando meu café aqui. Falar em café, gente. O café na Europa, ele é diferente. Eu sinto saudade do café brasileiro. Porque o café aqui na Europa, ele é mais forte. A quantidade de pó, por exemplo. Ele não é que nem no Brasil que a gente tem aquela maquininha de café. Ou usa... Meu marido tem aqui em casa. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Eu ponho uma setinha. Aquele coador de pano. Que a gente faz aquele cafezão pra toda a família. Na Europa, não. Na Europa, o café é... Cada pessoa tem a sua quantidade de pó. É, acaba sendo o único. Então, o café fica mais forte. Deixa eu só fechar a janela. Porque as obras estão correndo a solta aqui. Só um minuto. Fechei na expectativa de ter abafado, né? Um pouco. Então, voltando ao assunto do café. O café na Europa, ele acaba sendo... A quantidade de pó pra cada pessoa. É mais forte. E no intuito de ter um café mais próximo do café brasileiro, eu entrei na Amazon. E comprei, segundo a Amazon, o Cafeteira Italiana. Não sei se tá certo o nome ou não. Mas é a forma... É o jeito do café mais próximo do café brasileiro que eu consegui encontrar na Europa. Tá vendo esse azulzinho aqui que eu vou pôr seta também? Esse eu trouxe na minha segunda vez pra Dinamarca. Eu deixei um desse aqui em Portugal, desse tamanho, que é menor. Aqui, meu marido... Fiz o café pro meu marido. Ele adorou. Porque o café que ele tomava era... Ele literalmente pegava uma chávena de café. Colocava o pó. Aquecia a água pelo aquecedor. Que a gente tem um aquecedor, uma maquininha que aquece a água. Jogava e tomava com o pó lá dentro. E era muito parecido com o café... Com o café grego de umas ilhas que eles tomam com o pó junto. E acabam por ler a sorte na borra do café. Mas isso é uma história pra outro vídeo. Quando eu for contar sobre a minha ida à Grécia. E minha paixão pela Grécia. Então, olha. Tenho esse café aqui. Tenho que lavar a louça ainda. Porque eu não consigo fazer nada com a casa suja. Eu sou libriano, né? Eu sou libriano. Então, eu gosto de ter tudo assim equilibrado. Tomar meus remedizinhos, né? Pra já começar o dia bom. Então, eu vou de vitamina total. Que é aquela uma que é 12 vitaminas e 10 milenais. E uma coisa interessante. No mês que vem, setembro, a gente pega uma maquininha. Que a gente tem em casa. A gente começa a carregar ela. Porque como a luz começa a ser escassa por conta do inverno. A gente tem que pelo menos uma vez por semana, se eu não me engano. Ficar com essa luz na cara durante 5 minutos pra ter vitamina. Porque falta luz solar. Então, olha. O ômega 3, que eu já tinha feito uma propaganda que eu tô usando. Eu tava tomando errado. Eu tava tomando só uma pílula. Mas o médico falou que são 4 comprimidos. Então, tô aqui com os 4 ômega 3. Vitamina total. Como eu vou tomar galão? Eu vou também tomar aquele remédio without lactose. O leite, ele não tem lactose. O leite que a gente comprou é sem lactose. Mas eu vou tomar... Eu faço vitaminas, chia e iogurte. E o iogurte que eu tenho, ele ainda é com... É iogurte normal, né? Não é without lactose. Então, eu preciso desse comprimidinho aqui. Quando esse iogurte acabar, que a gente tinha ali uma quantidade grande na geladeira, aí a gente comprou o sem lactose. Eu recebi uma mensagem por DM. Algumas mensagens por DM. Eu recebi duas mensagens das minhas tias. Tanto a tia materna quanto a tia paterna, Cleusa e Tina. Sobre produtos que eu tô utilizando. Eu já tô pesquisando sobre os produtos. Ainda esse final de semana eu vou ter em mãos quais os produtos que vocês podem estar utilizando. Baseado no que vocês me pediram. E eu mando pra vocês. E também recebi uma mensagem de uma pessoa por WhatsApp. Que é de um dos grupos que eu participo. O nome dela tá lá salvo. Que ela tá começando agora na vida de skincare. Nunca é tarde pra você cuidar do seu corpo. Nunca é tarde pra você começar a se prevenir. Usar anti-age, ácidos hialurônicos. E se você... Eu acho que não é necessário você gastar com produtos caríssimos. Se você pode se dar esse luxo, ótimo, maravilha. Vai lá e se joga. Caso contrário, produto de supermercado é maravilhoso. Eu tenho, por exemplo, essa minha Foreo Luna Play. Que é a menorzinha. E eu comprei ela em um saldo. Então quando você souber que tá tendo saldos em Portugal. Corra comprar que os preços ficam maravilhosos. Mas se você não tiver um produto bom. Esse eu encontrei no supermercado. É esse scrub aqui. Que é o Face Scrub Daily. Que é... Ele tem umas pedrinhas e você consegue fazer a limpeza do rosto. Quando você for tomar banho. Você passa uma gotinha na mão. Uma quantidade que dê pra limpar seu rosto, né? Na mão. E você faz... Massagia seu rosto. Porque ele tem umas pedrinhas esfoliantes. Scrub, ele ajuda na esfoliação da pele. E daí... E ele cheira muito bem. Esse aqui é o que eu mais gosto. Tem de laranja, tem de limão. E... Enfim. É um esfoliante facial de pomelo rosado. Então aqui diz que você tem que aplicar e massagear suavemente. Esse não é tão... As pedrinhas desse não é tão bruta. Em Lisboa eu comprei no mini preço. Em Lisboa tem dois produtos que você pode usar pra esfoliar o rosto. Mas tem que ter atenção. Que se você comprar no mini preço. As pedrinhas são um pouquinho mais brutas. Então tenha cuidado ao esfoliar o rosto. Ao massagear. Pra não tá machucando o seu rosto. E... Creme pras mãos. É de supermercado. Creme pra limpar o rosto. É de supermercado. O meu blush favorito. Comprei no Lidl. Então olha. Eu tenho aqui esse... Cien Highlighter Pounder Rouge. E ele é um blush. E eu adoro porque ele tem um glow. Ou não dá pra ver agora. Por conta da luz. Inclusive chega nessa estação do ano e fica difícil. Porque a luz fica assim. E às vezes a luz... Às vezes fica tudo escuro. Mas eu tenho uma Ring Light. Que eu comprei por um site. Há muitos anos atrás. E eu uso sempre no inverno. Então meu blush favorito. Ele também é de supermercado. Porque eu não vejo a necessidade de você gastar... Quinze, vinte ou até mais euros em um blush. Que é uma coisa que eu uso só como um... Um... Então... É... Eu acho que você não... Nunca é tarde. Não me venha com essa história de eu não tenho dinheiro pra cuidar da minha pele. Porque você vai no mercado e você encontra produtos que dá pra cuidar da sua pele. Eu tenho muitos produtos pro corpo. Eu uso como creme no corpo, na mão. Produtos da Nivea. Dove. Então não tem porque... Ah, eu só vou começar quando eu tiver um produto caro. Eu, por exemplo. Eu... As únicas coisas de supermercado que eu não consigo usar... Meu café ficou pronto? Será? Ficou. As únicas coisas caras que eu não consigo utilizar... Quer dizer, as únicas coisas de supermercado que eu não consigo usar são bases. Porque geralmente é difícil pra uma pele negra a gente ter acesso a uma base boa. Ou você fica com a cara cinzentada ou fica... Isso, enfim. Base é uma coisa chata. E a base da minha vida é a da Kiko Milano. Mas também não custa caro, né? A base da Kiko Milano em Portugal. A base é no máximo 15, 18 euros. E é uma qualidade boa. Se você tem a pele oleosa, você tem uma base que ela não contém o óleo e ajuda bastante. Te dá o glow se você quiser. Ou tem bases mates. Eu não gosto de mate porque ela resseca, ela mostra, ela deixa, mostra todas as linhas de expressão que eu tenho. Então eu uso uma base ali suave. A minha cor é a Golden 100 da Kiko Milano. E eu tô muito interessado em experimentar a base da Rihanna. Só que ela é cara em qualquer lugar do mundo. É cara no Brasil e é cara aqui na Europa também. A base da Rihanna custa em torno de 40, 50 euros. Então é um luxo que por enquanto eu não posso proporcionar. Mas quem sabe no dia do meu aniversário eu me presentei com uma base dessas. Ou ano que vem. Ou quando tiver saldos. Mas pra já eu não vou me dar o luxo de gastar um absurdo numa base. Porque eu tenho bases. Eu tenho base da NYX. Que é uma base barata. Mas que eu odeio. Mas que como eu já comprei há muito tempo. Eu tenho que usar ela, né? Dar fim. Pelo menos o lado bom de gravar vídeos é que às vezes eu posso passar a base que eu não uso na vida. Só pra dar um tiranã. E Kiko Milano que segue sendo a base da minha vida. E ah, uma base que eu amo bastante é da L'Oreal. Então a L'Oreal ela tem uma base que é muito boa, baratinha também. Só que daí entra. A base da L'Oreal é 13 euros e alguma coisa. Vai lá, 14 euros. A base da Kiko Milano às vezes está entre 15 a 16, 17 euros. Então se eu for comprar uma base de 13, sendo que eu sei que tem uma ótima de 15. Eu opto por pagar 2, 3 euros mais caro e comprar uma base da melhor. Mas ambas as bases são muito boas. Eu já usei muito a base da L'Oreal. Gosto bastante. E vou tomar meu cafezinho. E a gente volta porque eu tenho muita coisa pra contar. Inclusive, olha, eu vou gravar um vídeo sobre a Grécia. Eu já tenho gravado, mas eu não... Eu acho que eu poderia ter dado meu melhor nesse vídeo. E eu vou... A gente... Vou tomar meu café e a gente volta. Porque eu quero encerrar o vídeo de hoje. Com mais informações e mais atualizações. Então, é aquele sempre, né? Pra já, é nessa que eu vou. Então, olha, só pra encerrar esse vídeo que já deve estar muito longo. Os próximos dois vídeos que eu vou gravar hoje. Um dele é sobre todos os pincéis que eu uso. Pincéis que eu comprei em lojas de cosméticos. Pincéis que eu comprei em lojas de supermercado. Lojas de roupa. E o outro vídeo, o segundo vídeo, é sobre homens que têm sexo com homens. Se você tem algum amigo, familiar, parente que pretenda se mudar pra Portugal. E é um homem que faz sexo com outro homem. Ou seja gay, ou bissexual, seja o que for. Eu sugiro que você indique esse vídeo. O próximo vídeo que eu vou gravar. Acho que vai ser o próximo na sequência. Ele tem a ver com o Checkpoint LX. LX são as siglas de Lisboa. E Checkpoint é um centro de saúde sexual dirigido a homens que têm sexo com outros homens. Para prevenção, rastreio, tratamento de infecções e transmissão sexual. E também a referenciação para o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Então, isso é muito importante. É gratuito. E eu vou explicar isso tudo no próximo vídeo. E pra já, eu vou pedir que vocês deixem um gostei nesse vídeo. Deixem também nos comentários dicas pra próximos vídeos. Compartilhe ao máximo de pessoas que vocês puderem. Já estamos com 377 inscritos no canal. Se cada pessoa compartilhar e eu conseguir mais um inscrito, eu vou conseguir chegar a mil inscritos rapidamente. E é isso. Pra já, agora é nessa que eu vou. Um beijo, school, e boa sexta-feira. Eu vou pedir que vocês gostem também.